Estou aqui na casa da Misha, com o Mui Garcia. Oi, você entra a Misha, vai entrar no bolso. Daqui a pouco o salário, velho. Ver a nossa cara depois de fazer o salário. Isso é que o pessoal sabe. O Léo sempre é raro, a maniquinha é bem pausada. É o equilíbrio do erro. Aí tem a darma que ajuda a fazer a Misha. E o Samba também colabora, velho. E o gerente da Misha. Vamos levar essa dama. Esse é o parque soberano. O gerente da Misha. O presidente da Misha está aqui. O presidente da Misha está aqui, mesmo com o zero, sempre a ver a Misha. Estava a falar que eu sou o presidente da Misha. Aqui estamos o diretor da montagem. E aí... A gente se escura... E aí... A gente não se escura. Por favor, esse... Este pauliceto está muito distante, hai só distância, velho. Não sei parte de uma montagem de homem, mas não se preocupe de ela. Vamos, temos uma reunião... Acerca da Misha. Na lutada, mamita, vai. Vamos chocando as Misha, velho. Vamos chocando as Misha, velho. Vamos chocando as Misha, velho. Vamos chocando as Misha, velho.